Sábias agudezas refinamentos não nada disso encontrarás aqui um poema não é para te distrair como com essas imagens mutantes de caleidoscópios um poema não é quando te detens para apreciar um detalhe um poema não é também quando paras no fim porque um verdadeiro poema continua sempre um poema que não te ajuda a viver e não saiba preparar-te para a morte não tem sentido é um pobre chocalho de palavras